Esse daqui é o mapa mundial do Naruto Storm Connections. Cada país é o território de um personagem de Naruto. E nesse mapa, tem apenas os personagens mais fortes de Naruto Storm Connections. E hoje é o dia que esses personagens vão batalhar entre si pra ver quem consegue dominar o mundo. Então já deixa o seu like, galera, porque vai ter uma batalha mais épica do que a outra. E a brincadeira vai começar, mano. Eu tô muito ocioso. Vambora pra cima. E essa roleta aqui vai escolher qual personagem vai fazer o seu ataque. O primeiro personagem que vai no campo de batalha. E no caso, caiu nada mais, nada menos do que a deusa Kaguya. Ou não? Caiu a Kaguya, olha. A Kaguya se localiza nessa parte aqui do mapa, podendo lutar contra o Hagoromo, Madara e o Kawaki. Mas é essa flecha que vai decidir contra quem ela vai lutar. E caiu pra baixo e pra direita. Se a Kaguya vir pra baixo e pra direita, ela cai de encontro com o Hagoromo, seu filho. Então teremos Kaguya vs Hagoromo. E lembrando, galera, eu não vou jogar. Vai ser máquina contra máquina em apenas um round. E as máquinas vão estar no nível super difícil pra jogar certinho. Vambora então, galera. Vamos ver quem vai se sair melhor nesse duelo. A Kaguya já tá, olha, atacando até aqui bastante. E foi pra trás enquanto o Hagoromo tá rushando. Cara, pra quem sabe jogar, a Kaguya é muito roubada, galera. Só que ela é muito difícil de se jogar. Já o Hagoromo... Eita, quase pegou no teammate. O Hagoromo é um pouco mais fácil, galera. Ó, a Kaguya pegou ali o ninjutsu. Ela tá com mais troca, porém ela tá parada ainda, galera. E ó, pra vocês verem que eu não tô jogando, ó. Minha mão tá aqui, ó. Só tô acompanhando. Kaguya atacando. Uh! Quase pegou no teammate. Hagoromo tem apenas um, galera. Ih, puxou o da lava, hein? Hagoromo tem apenas uma troca, por isso que ele tá fugindo. E ele foi pra cima agora. Ih, a Kaguya do céu, Kaguya. É só você rushar agora. Ó, ele gastou mais uma troca, Kaguya. Tá, Kaguya. Quem não bate, toma, né? Opa, quase tomou o ultimate do Hagoromo. Hagoromo tá sem troca. Agora é a hora, Kaguya. Que isso? A Kaguya ia fazer algo cabuloso ali, tá, galera? Agora é a hora, Kaguya, de arrancar o máximo de dano possível, velho. E, galera, mano, eu amo muito a Kaguya, cara. Eu acho o designer dela muito lindo. Tipo, muito bem pensado. E por isso que eu tô torcendo pra ela. Não vou mentir, porque eu não sou imparcial, galera. Eu sou totalmente imparcial. Opa, a Hagoromo quase pegou ali no ultimate, mas a Kaguya pegou na garrão. Mostrou o Zetsu preto e arrancou a primeira vida do Hagoromo. Tá sendo uma batalha bem parada, galera, pra ser bem sincero. Como é dois Otsutsuki, eu achei que ia ter mais porrada. Não reclamo mais. Não reclamo mais, porque o Hagoromo acabou de acertar um ultimate jutsu na Kaguya, cara. E vai dar muito dano, galera. Tomou. Nossa senhora, agora a vida tá de igual pra igual, hein? É que a Kaguya vacilou muito, né, galera? Ela teve a chance de fazer isso daí que ele fez há muito tempo atrás e é capaz... Quase ela tomou outro, hein? Quase ela tomou outro, hein? Beleza, a Kaguya tá tentando rushar agora pra recuperar o tempo perdido. Uou! Quase pegou no ultimate. Tá, ela conseguiu sair, fugiu um pouco. Ambos tão com uma troca, agora o Hagoromo tá com... Ih, ninguém tá com troca agora, galera. Tá, Kaguya, agora é hora de você pegar o seu ultimate. Eita, ele entrou no Awenkmin, galera. Ele entrou no Awenkmin aqui dele e o Hagoromo tá batendo muito. Nossa! Shibaku Tensei e... Nossa! Nossa, tá, galera. Agora a batalha começou a ficar emocionante. Ó, beleza. Acabou o Awenkmin do Hagoromo, mas pra Kaguya vira isso. Com uma troca só, galera. É muito difícil, cara. Eita! É, agora ela tá sem troca. Vai ficar mais difícil ainda, porque qualquer hit o Hagoromo ganha. Ele ganha. Depois de uma batalha mega esquisita, o Hagoromo conseguiu derrotar a sua mãe. E agora todo esse território é do Hagoromo. Essa batalha não me convenceu muito, não, rapaziada. E é por esse motivo que eu vou roletar mais uma vez aqui. E agora eu quero ver batalha épica, mano. Essa batalha aí foi meio Yaka. E quem vem pro campo de batalha agora vai ser quem? Momoshiki! Boa! O Momoshiki pode lutar contra o Naruto, Kawaki. E só, né, galera? Bem difícil ele luta contra o Ishiki. Vamos ver o lado que o Momoshiki vai atacar e caiu totalmente pra baixo? Totalmente pra baixo não tem ninguém, Momoshiki. Vamos roletar de novo que você não vai fugir da luta, não. E agora caiu pra direita. E vindo pra direita, o Momoshiki vai de encontro com o Kawaki. Então agora teremos Momoshiki versus Kawaki. Então vambora, rapaziada. Vamos ver quem vai ganhar. E, ó, o Momoshiki já ruxou. É isso, galera. O Tsutsuki tem que jogar desse jeito que o Momoshiki tá jogando, galera. Ruxando, Kawaki ruxando também. Que isso! Que isso! Primeira batalha foi parada, a segunda já começou frenética, tá? Ó o Kawaki ruxando, Momoshiki tentando fugir. Agora ele vai acertar esse combo aqui no Kawaki. E o Kawaki tá com mais troca, hein, galera? Ele preferiu tomar esse dano do que usar uma troca, galera. Ele não usou a substituição, hein? Beleza. O Momoshiki, ó, o Kawaki vem pra cima. Nossa, vai pegar no Ultimate? Quase pegou no Ultimate. Ele errou o Ultimate. O Kawaki já gastou uma troca e já igualou a troca. Já venceu na troca. O Kawaki tá muito na vantagem, galera. No quesito PVP, o Kawaki tá bem mais na vantagem do que o Momoshiki. Mas o Momoshiki vem pra cima, né? Ele é o Tsutsuki. Ó o Kawaki batendo. Nossa, olha que personagem roubadíssimo, né, galera? O Momoshiki tem uma troca e o Kawaki também, hein? Só que o Kawaki tá sem Ki. Agora é hora do Momoshiki ruxar. É, e ele fez o oposto. Então o Kawaki ruxa, né? Ah, e quase tomou o Ultimate. O Momoshiki tá sem troca, hein, Kawaki? Se você quiser pegar o Ultimate... É, agora os dois tão sem troca, galera. Nossa, olha. Tá sendo uma batalha equilibrada. Pegou. Uh, eu acho que voltou bem na hora. Pegou. Nossa. Kawaki tentou acertar o Ultimate e acabou tomando esse Ultimate espetacular do Momoshiki, galera. Esse Ultimate é uma maravilha, cara. Vai lá. Vai tomar o socão. Será que vai acabar com a vida dele? Finalizou! Finalizou! Nossa, eu achei que não ia finalizar, galera. Mano, absurdo, cara. Absurdo. O Momoshiki fez uma exibição de gala e conseguiu derrotar o Kawaki com seu karma. E agora todo esse território faz parte do Momoshiki. A primeira batalha foi meio parada. Já essa segunda foi frenética. Porém, vamos ver como vai ser a terceira batalha, galera. Eu quero ver muito o Naruto ou o Boruto lutando, porque eu tô torcendo pra um dos dois ganhar, galera. E vai vir quem? Madara. Boa, Madara. E comenta aí o personagem que vocês acham que vai ganhar também, galera. Eu desafio você a comentar o personagem que vai ganhar em apenas três segundos. Vamos lá. Um, dois, três. E aí, você conseguiu? O que eu quero conseguir é ver contra quem o Madara vai lutar e a flecha escolheu pra cima e um pouco pra esquerda. E o Madara é um cara ganancioso, porque fazendo esse movimento, ele cai no território do Momoshiki. Então, na sua primeira batalha, o Madara, se ganhar, se torna o personagem que mais tem território mundial. Até porque agora teremos... Madaro Tira versus Momoshiki Otsutsuki. Tá, galera. Essa batalha é a batalha dos apelões, cara. Eu não sei quem é mais apelão. Eu acho que o Momoshiki é mais apelão. Mas o Madara não pode ficar pra trás. Quase tomou ultimate. E acertou o ultimate. Momoshiki foi de garfo no dia de sopa e tomou esse ultimate que vai ajudar muito o Madara. Nossa, que cara apelão, mano. Volta de meteoro. Esse ultimate Jutsu vai ajudar muito o Madara a vencer essa batalha, galera. Porque praticamente a primeira vida do Momoshiki já foi, hein. Vamos lá. O Momoshiki tá ligeiro. Ele tem mais troca. É, o Madara já rushou e agora quer correr um pouco, né. Aí, ó, o Momoshiki pegou no agarrão. Beleza. Se o Momoshiki bater um pouquinho, ele já iguala a vida, galera. E ele usou item de força. É, então... Ai, o Madara se não desvia. Isso aí é crucial e cruel, hein. E o Momoshiki é malandro, galera. Ele vai pegar uma dessa sim, mano. Eu acho que ele vai pegar uma dessa sim. Opa! Pegou o ultimate. E o Momoshiki vai virar a partida, né. Ele já virou a partida. Só que agora, galera, ele vai arrancar muito a vida do Madara, mano. E foram duas batalhas do Momoshiki bem rushada, mano. Diferente da batalha da Kagu e do Hagoromo, que foi uma batalha mais parada. Essa daqui, com 16 segundos, já teve dois ultimate jutsu, cara. Os caras tão com garra pra ganhar, mano. Tão com garra. Agora, vamos lá. O Momoshiki continua indo pra cima. Uma dá... Pegou outro. Nossa, que aulas. Aulas e aulas e aulas. Porque o Momoshiki lutou duas vezes. E nas duas batalhas do Momoshiki, ele tá finalizando usando o ultimate jutsu. Pra não ter dúvida nenhuma de que um Otsutsuki é muito apelão, cara. Olha isso. É, cara, o Momoshiki, ele é bizarro, né, galera? Ele é absurdo, cara. Derrotou o Madara. E o Momoshiki fez mais uma exibição de gala. E dessa vez, derrotou o Madara Uchiha. Agora, todo esse território faz parte do Otsutsuki. Lembrando, rapaziada, que esse vídeo foi uma ideia que vocês me sugeriram lá no meu Instagram. Eu posto enquete quase todos os dias e caixinhas de perguntas pra vocês mandarem ideias de vídeos. E a sua ideia pode acabar se tornando um vídeo. Então, segue no meu Instagram que tá aparecendo aí na tela. Que desse jeito, a sua ideia pode virar um vídeo aqui do canal. Mas agora chegou a hora de roletar, galera. Tem muitos personagens que ainda não foi pro campo de batalha. E eu quero ver esses personagens lutando. E dessa vez vai vir quem? Hashirama. Boa, mano. O Hashirama se localiza nessa parte aqui do mapa. Podendo lutar contra o Boruto ou contra o Momoshiki. E eu espero muito que seja contra o Boruto, né? Porque o Momoshiki já lutou muitas vezes. Mas quem decide isso é essa flechinha aqui, galera. Se cair pra baixo é Momoshiki. E é o Momoshiki, né, galera? Mais uma vez. Então teremos Hashirama Senju versus Momoshiki Otsutsuki. Tá. Se o Madara não aguentou, será que o Hashirama vai aguentar? Normalmente nos modos dominação, galera, o Hashirama é bem apelão. Mas o Momoshiki tá me surpreendendo. Uou, quase já pegou, né? Cara, é que é muito tranquilo. O Momoshiki é muito apelão, galera. Na minha opinião, ele com certeza é um dos personagens mais apelões do Connections. E ele é um dos personagens que eu mais sei jogar também. Olha aí, ó. Momoshiki tá arrebentando... Meu Deus do céu, mano. Olha isso, velho. Momoshiki tá arrebentando o Hashirama. Mas agora o Hashirama vai vir dar o troco, né? Ó o Hashirama. Oh! Quase pegou o Ultimate Jutsu, hein? Momoshiki, você que gosta de pegar o Ultimate Jutsu, agora é a hora, né? Agora seria a hora perfeita, hein, Momoshiki? É, mas pelo que eu tô vendo, ele não quer pegar no Ultimate, não, mano. O Momoshiki tá gostando de ir pra porradaria sincera, galera. Momoshiki já tirou uma hotbar de vida do Hashirama. E o Hashirama não tirou a primeira hotbar de vida do Momoshiki, não, cara. Momoshiki tá muito na vantagem, mano. Olha isso. Meu Deus do céu. Momoshiki e Gout, galera. MVP. O cara tá descendo sarrapo em todo mundo que ele enfrenta, mano. Que absurdo. Mas beleza, o Hashirama tá estudando agora o Momoshiki, né? Eu acho que pode ser talvez um pouco tarde. Mas ele deu uma recuada, né? Não tá indo direto ao pódio. Agora ele foi direto ao pódio. O Momoshiki gastou uma troca e o Hashirama continua ruxando. E, é, agora o Hashirama tá na vantagem de substituir... Oh, pegou. Eu sabia que ia pegar, galera. Esse do Hashirama vai até o final do mapa, mano. As verdadeiras mil mãos. Toma. Nossa. Nossa. Tá, agora é um pingo de esperança pro Hashirama. Porque o Momoshiki tem uma troca e o Hashirama tem três. Então, é um pingo de esperança pro Hashirama virar esse jogo. Até porque agora o Momoshiki não tem mais troca. O Hashirama tá ali estudando ali o Momoshiki. Nossa. Acertou esse ninjutsu. Vai pegar na... Nossa, galera. Vai finalizar. Teremos a primeira virada, será? Será? Eu acho que teremos. A primeira virada. Ou não? Ai, olha a vida do Momoshiki. Eu ziquei o Momoshiki, galera. Eu falei que ele já ia ganhar, que ele tava arrebentando todo mundo. E o Hashirama Senju não desistiu e derrotou Nakunai. Por isso que ele foi o primeiro Hokage. Não foi o primeiro Hokage à toa. E na sua primeira batalha, o Hashirama conseguiu uma virada épica. E agora se tornou o personagem que mais tem território mundial. Eu só acho que eu ziquei um pouquinho o Momoshiki. Só acho. Mas não tem problema, não. O problema seria se não vier um personagem novo pra lutar, galera. Eu quero ver muito um Naruto, um Boruto, um Sasuke. Ou até mesmo um Ishiki lutando. E veio o Hagoromo. Olha, ele quer ter território, hein, galera. O Hagoromo pode lutar contra o Hashirama ou contra o Sasuke. Mas quem escolhe isso é essa flechinha mágica. Que caiu... Pô, assim eu acho que é Hashirama, galera. Não só acho, como tenho certeza, que ele cai bem aqui no comecinho do território do Hashirama. Então é a batalha dos dois personagens que mais tem território mundial. Hagoromo Otsutsuki vs Senju Hashirama. Ou Hashirama Senju. Ou Otsutsuki Hagoromo. Vambora pra batalha, porque aqui... Eita! Já errou ali o ninjutsu. Os dois errou ninjutsu? Nossa, ele quase pegou no ultimate, mano. É que esse ultimate do Hashirama é muito apelão, galera. Mas o Hagoromo não fica pra trás, não, hein, mano. Eu acho que o Hagoromo, ele é um personagem melhor pra combo do que o Hashirama. Mas os ninjutsus do Hashirama é muito melhor do que o Hagoromo, cara. Vambora. Eita! Indo pra cima. Pegou o ultimate! Hagoromo pegou o ultimate, hein. Os Otsutsuki adoram acertar o ultimate, galera. Já percebeu isso. Toma essa. Brum! É, quase levou a primeira vida do Hashirama. O Hagoromo tá muito na vantagem agora. Mas o Hashirama, né, galera? É o Hashirama, né, mano? Ele pode literalmente usar o ultimate agora, né? É, como eu falei. Usou o ultimate, acertou. E agora ele vai virar o jogo, né? O Hashirama é muito gold, galera. Ele é muito gold nos modos de dominação, mano. Todo modo de dominação que eu faço, o Hashirama, ele joga muito bem, cara. Ou ele é campeão ou ele chega na final, mano. Eu vou parar de falar, senão eu vou zicar mais um personagem, né? Falei muito do Momoshiki e acabei, né, bozicando ele. Mas o Hashirama tá indo pra cima. Tá detonando aqui o Hagoromo. Tá voltando as trocas do Hagoromo. Por isso que o Hashirama recuou inteligentemente, né? Só que o Hagoromo entrou no All Enkmin, galera. Só que a vida do Hagoromo é muito baixa, mano. Pra ele virar, ele teria que ruxar. E não ficar dando uma de bailarina, né, no campo de batalha. Ele tem que ruxar, mano. Só que... Eita, Shibaku tem 100, hein, mano? Que dano. Tá, pegou. Tomou agarrão. Nossa. Olha aí, mano. O Hashirama é muito apelão, né? Olha o dano do agarrão do Hashirama. Meu Deus do céu. Hashirama, Gouchi, galera. Hashirama, Gouchi, apenas isso. E o Gouchi venceu mais uma batalha. E dessa vez, ele eliminou Hagoromo Otsutsuki. Eu só acho que se os personagens não saírem da sua casinha, da sua toca, o Hashirama vai dominar o mundo inteiro, né? Vamos ver. Até porque é a roleta que decide tudo, galera. Inclusive, quem vai ser o próximo personagem que vai lutar. E veio o Borutinho, o Borutinho, o Borutinho veio pro campo de batalha, moleque. O Boruto pode lutar contra o Ishiki e contra o Hashirama. Vambora então, roleta. Escolhe alguém aí pra lutar contra o Boruto e escolher o Hashirama. Boa. Agora teremos um duelo de gerações. Boruto Uzumaki versus Hashirama Senju. Cara, Boruto também é gold, né, mano? Eu prefiro jogar com outro Boruto do que esse. Mas esse Boruto é bem apelão, né, galera? Ele é bem meta, mano. Vambora. No caso, é o Borushiki esse, né? O Momoshiki foi e não foi, né, galera? Tá ali com o Boruto, né? Beleza. Tá uma batalha bem esquisita, mas olha o Hashirama, velho. Que isso, Hashirama? Ele tá respeitando muito o Boruto, velho. Olha lá. Ele tá respeitando até demais o Boruto. Mano, Hashirama tá em choque. Nossa, olha isso. Hashirama tá com muito medo do Boruto, mano. É porque o cara solta três mini Rasenga no combo, né? Até eu teria medo, né? Mas beleza. O Hashirama tá controlando a partida. Ou não, né? Uou. Beleza. Pegou o agarrão do Hashirama, bem apelão. Olha esse golem de marido. Não, o dano desse agarrão é absurdo, galera. Desculpa, mas é um dano muito alto, mano, pra um agarrão, cara. Mas olha isso. O Hashirama acertando aqui bastante combo. No aéreo o Boruto é melhor, por isso que ele tá tentando puxar o aéreo sempre. Mas o Hashirama tá sem troca. Agora é a hora que ele vai ir pra cima. Que isso, Boruto? Ele tá sem troca. Ah, tá. Mas era pra pegar pelo menos. Ah, tá. Que isso? Que isso? Gouche. Nossa. Que isso? O Boruto com combo, mano. Por que esse cara não ataca? Tá só tomando ataque? Nossa, agora eu tô indignado, galera. Que absurdo foi esse o Boruto com combo, mano? Igualou ali com o Hashirama e ele vai combar de novo. Ou não. A máquina é imprevisível, né, galera? Ela comba quando ela acha que quer, né? Tipo, quando ela... Eu vou combar ali agora, então é isso. Uh! Quase pegou o Ultimate, hein? Mano, eu acho que quem tomar o Ultimate perde a batalha, galera. Sendo bem sincero, acho que o Ultimate é o suficiente pra acabar com essa batalha. Beleza. Por isso que o Boruto tá ligeiro, né? Ai, Boruto. Tá ruxando. Ih, vai tomar o Ultimate. Ele vai. Tá cheirando o Ultimate, galera. É. Eita! Virada! Virada! Nossa! Eu já tava incrédulo achando que o Boruto ia perder e ele virou. Numa forma inusitada. Eu nem... Nossa! Não, essa foi a? Meu Deus! Eu já tava acreditando que o Boruto ia perder e ele virou. Absurdo, galera. Absurdo. E tivemos mais uma virada absurda do nosso modo dominação. Boruto Uzumaki, em sua primeira batalha, se tornou o personagem que mais tem território mundial. Galera, isso que é o da hora do modo dominação com as máquinas que lutam. É muito imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer. E tem uma coisa que eu também não sei. Que no caso é ver qual personagem a roleta vai escolher dessa vez. O Sasuke, o Naruto e o Ishika ainda não lutou. Então eu acho que chegou a vez deles. Narutinho. Narutinho pra fechar com chave de ouro. Fechar não, né? Pra começar a semifinal com chave de ouro. O Naruto pode lutar contra o Boruto ou contra o Ishiki. Vamos ver quem vai ser o sortudo ou o azarado, hein, galera? E foi o Ishiki. Até porque se fazer esse movimento aqui, o Naruto vai de encontro com o Ishiki. Então agora teremos uma batalha canônica, né? Naruto Uzumaki com seu modo barinhão versus Ishiki Otsutsuki com seu Sukuna Rikona. Beleza, a batalha começa com o Naruto. Os dois? Que isso? Os dois? Que vai ser batalhão, galera. Só pelo começo deu pra ver que vai ser trocação sincera, mano. Eu tava ansioso pra essa batalha, tá? Não vou mentir. Ou quase. Olha isso. Não, tá equilibradíssimo, galera. Com os dois roxando muito mais o Ishiki que tava na vantagem, hein? Eita, Naruto acertou. Opa, um item ali bem legal. O Naruto igualou na vida. E qual... É, ele quase igualou no... Agora vai complicar pro Naruto. Ou não, né? Ou não, né? Ambos tá sem substituição. Nossa, mas o Nara tomou um ninjutsu. Meu Deus do céu. Ou, essa tá sendo a batalha mais frenética até agora, tá, galera? Você pode falar o que for. Mano, Naruto, por favor. Ativa o Barion, Naruto. Não gasta uma troca com o Makunai, Naruto. Só ativa o Barion, cara. Você tem uma missão. Mostra pra nós o Barion contra o Ishiki, Naruto. Ah, o Naruto quer ficar brincando de pular, mano. Ativou, ativou. Foi tarde, mas ativou. Barion, vamos. Eita, Ishiki. Eita que o Naruto tá sem troca. Nossa, tomou. Vamos. Aaaaaaai. Diferente do anime que o Naruto humilhou o Ishiki. Aqui foi diferente. No nosso modo dominação, o Ishiki dominou o Naruto. E ainda falou. Bom trabalho, Nanadaime, né? Você é... Very good, né? Meu Deus, ele falou japonês, né? Não, não, não. Isso acontece. Tivemos a batalha mais ruchada do nosso modo dominação. E quem levou a melhor foi o Ishiki. Eliminando o Naruto e conquistando esse território. E restam apenas três personagens. Ou seja, essa é a semifinal. E a roleta vai escolher qual personagem vai pra final direto, tá, galera? Vou fazer assim e tal. O personagem que sai na roleta vai pra final direto. Eu tirei o Boruto, né? Tava o Naruto ali, eu tirei errado, mas dava de boa. Caiu o Ishiki. O Ishiki tá na final direta. Então, teremos Sasuke Uchiha versus Boruto Zumaki. Uma batalha entre mestre e aluno. Aonde o aluno vai superar o mestre. No anime vai ser assim, né? Vamos ver aqui no nosso modo dominação. Eu acho que vai ser também. Eu acho que vai ser também, porque o Boruto já começou ruchando. E o Sasuke ficou em choque, né? Sasuke apanhou e ficou um pouco em choque, galera. Eita! Quase tomou o ultimate. Porque esse ultimate do Sasuke é bem embaçadinho, galera. Mas beleza. Vai pegar agora? Quase pegou. Ele quer o que quer e o Sasuke tá só com uma troca, mano. O Boruto tem uma troca a mais. Nossa! É, mas o Sasuke é muito ligeiro, né, galera? O Sasuke é inteligente demais, mano. Pode falar o que for. Ele tá com menos vida que o Boruto? Tá, ele tá com menos troca que o Boruto? Tá, mas a gente não pode desacreditar do Sasuke, né, galera? Ou até pode, né? Porque o Boruto vai ruchar e vai acertar o ultimate, galera. Eu tô sentindo isso, mano. Ou não, né? Ou não, né? Opa! Ou sim, né, galera? Será que vai? Não, o Boruto... O Boruto tá pegando leve, né, galera? O Boruto tá pegando leve porque o Sasuke é o mestre dele, né, mano? Porque o Boruto teve muitas chances aí de ter arrancado mais vida e a vida tá quase igual, galera. Mas o Boruto tá indo muito pra cima. Opa! Quase tomou o ultimate. O Sasuke tá só com uma troca. O Sasuke não tem mais nenhuma troca. O Boruto tem todas. Ou seja, a vantagem é toda do Boruto. É, vamos lá, Boruto. Será que ele vai aproveitar essa vantagem bem ou não? É, você tá sem chakra, né, mano? Ficou gastando chakra aí a rodo. É, mas nem precisa de chakra, mano. Que personagem absurdo de apelão, galera. Já era. Já era pro Sasuke, mano. O Boruto é muito apelão, cara. Que absurdo é esse? E o Boruto demonstrou que é muito apelão e derrotou o Sasuke, que tinha um pequeno território. E o mapa ficou desse jeito aqui, galera. Com o Boruto dominando quase todo mundo e o Ishiki com dois países. Mas agora é a hora. A hora da grande final. Onde dois personagens muito poderosos vai batalhar. Que no caso é Boruto Uzumaki versus Ishiki Otsutsuki. E o legal é que o Momoshiki e o Ishiki são muito rivais, galera. E o Momoshiki tá dentro do Boruto. Os dois tão lutando junto, né? Então, é uma batalha aí, galera. Que a rivalidade vai tá em dia, tá? Por isso que os dois tão tentando pegar o Ultimate aí, mano. É uma batalha que nenhum dos dois quer perder. A rivalidade tá muito alta. E por isso que tá sendo uma batalha... Nossa, ia falar equilibrada. Até o Ishiki acertar o Ultimate Jutsu no Boruto. Esse Ultimate Jutsu vai arrancar muita vida do Boruto. É, e agora pro Boruto virar, galera. Ele vai ter um trabalhinho, né? Ele vai ter que combar. Mas combar não é um trabalho pro Boruto. É, talvez seja um trabalho pro Boruto quando ele luta contra o Ishiki, né, galera? Porque o Ishiki tá literalmente... Ah, tá. Achei que ia pegar no Infinito, mano. Se ele pega no Infinito aí, eu ia falar... Não é a máquina que tá jogando, não, galera. É algum player. Mas beleza. O Boruto tá tentando se reperar, mas o Ishiki tá muito superior na batalha, galera. Só que agora é a hora. O Ishiki só tem uma troca. Então, se o Boruto ruxar, talvez... É, o Boruto... Meu Deus. O Ishiki tá com todas as trocas. O Boruto com nenhuma. O Boruto ruxou totalmente errado. O cara jogou muito a sério contra o Sasuke e fez isso daí contra o Ishiki. Boruto, você é uma vergonha. Uma piada. É, brincadeira, galera. Eu amo muito o Boruto, mas é sacanagem, né? Porque ele fez com o Sasuke. Eu faço essa vergonha contra isso. E o Ishiki Otsutsuki derrotou o Boruto. E desse jeito, ele se tornou o grande campeão do nosso modo dominação. E conquistou todo o mundo de Naruto Storm Connection. Meus parabéns, Ishiki Otsutsuki. Você foi o grande vencedor. E vocês podem tornar eu um grande vencedor, galera. Deixando o seu like, se inscrevendo no canal e comentando o que você achou desse vídeo. Porque foi muito da hora de se gravar. Mas é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis.